Marcelinho Carioca jogou mais com o Becker? Não tenho dúvida. Aí me levantou uma coisa. Qual? Será? Não, o Marcelinho Carioca, pra mim, é o maior ídolo da história do Corinthians. Nenhum jogador no mundo bateu na bola igual ele. Aqui eu fui especialista. O Becker não chega aos pés do Marcelinho Carioca como jogador. Imagina batendo falta. Bater no falta nem se compara. É que o Becker também é um jogador de muita qualidade técnica na bola parada. Mas ele não chega aos pés do Marcelinho Carioca.